Música Interrompemos a programação e vamos ao vivo a Juazeiro do Norte no Ceará onde a presidenta Dilma Rousseff, ministros e governadores acabam de se reunir com representantes dos consórcios responsáveis pelas obras do projeto do Rio São Francisco. De lá a repórter Daniela Almeida tem mais informações. Boa noite Daniela. Boa noite Lúcia. Bom, acabou então há pouco tempo a reunião aqui em Juazeiro do Norte, em um hotel com empresários representantes desses consórcios. E para amanhã a grande expectativa para a viagem que começa por Parnamirim que vai tratar da transnordestina. Ao meu lado está o ministro dos transportes, Paulo Passos que vai explicar como vai ser essa viagem e quais os objetivos dela. Ministro, a viagem começa por Parnamirim e vai para outros dois municípios? Na verdade, essa viagem se insere dentro de uma programação de viagens da presidenta da república que quer estar conhecendo de perto o desdobramento das obras que estão sendo executadas no âmbito do programa de aceleração do crescimento, principalmente as grandes obras. Hoje nós tivemos a oportunidade de visitar tanto as obras do eixo leste como do eixo norte da transposição da interlegação de bacias e foi um dia extremamente proveitoso porque a presidenta não só visitou, viu de perto o andamento das obras, mas ao final do dia fez uma reunião que eu entendo como extremamente proveitosa com todos os construtores envolvidos nessa obra. Nós vamos fazer a mesma coisa amanhã no que diz respeito à ferrovia transnordestina. Nós estamos falando de uma ferrovia que tem mais de 1.700 quilômetros de extensão, tem seu ponto de origem na cidade de Eliseu Martins, no Piauí, vai até Salgueiro em Pernambuco e de Salgueiro se bifurca na direção dos portos de Pecém no Ceará e de Suape em Pernambuco. Mas essa ferrovia, além do benefício direto que certamente vai trazer a esses três estados, indiretamente ela vai beneficiar todo o nordeste brasileiro. Por quê? Porque ela significa uma nova equação logística, um oferecimento de uma via férrea de grande capacidade, com padrões de construção moderno, capaz de transportar minério, grãos, estimular novas atividades agrícolas e também, evidentemente, servir ao transporte daquelas outras cargas que já são tipicamente utilizadas usuárias das ferrovias. Nós vamos iniciar a nossa viagem amanhã, saindo de Juazeiro, do norte, e descendo já para Parnamirim. Em Parnamirim, nós vamos ter a oportunidade de visitar uma frente das obras onde já se faz o lançamento da superestrutura, ou seja, de dormentes, trilhos, navio. Ela faz parte do trecho que vai de Salgueiro até Trindade, está avançando dentro daquilo que é a expectativa e a presidenta vai ter a oportunidade de vir. De lá de Parnamirim, nós faremos um sobrevoo, passando ao longo do trecho que está sendo construído, passando por Salgueiro e indo até a ponta na direção de Suape, que é no município de São José do Melmonte. Lá também nós vamos ver a frente de obras, também com o lançamento da superestrutura e, na sequência, retornaremos a Salgueiro, onde almoçaremos e, na sequência, será feita uma reunião com os construtores, com a concessionária, uma reunião exatamente para discutir e avaliar todos os aspectos relacionados ao desenvolvimento das obras da Ferrovia Transnordestina. Como na reunião desta quarta-feira serão cobrados dos empresários prazos e metas para que a obra não atrasa e para que o povo nordestino tenha mais essa possibilidade de desenvolvimento econômico na região? Sem dúvida nenhuma. As obras que estão no PAC são compromissos de governo e o que o governo pretende, o que pretende a presidenta Dilma Rousseff é que essas obras sejam executadas com velocidade, sejam executadas o quanto antes para que possam ser entregues para uso e sirvam, de fato, ao seu objetivo e à sua finalidade. Quanto o governo federal tem investido nessas obras? Quantas pessoas estão empregadas diretamente ou indiretamente? Na Ferrovia Transnordestina, o orçamento com o qual estamos trabalhando nesse momento é de cerca de 5,4 bilhões de reais e as obras de construção mobilizam hoje cerca de 10 mil pessoas. Muito obrigada pela sua entrevista, ministro. Bom, nós temos aqui também, que vai conceder entrevista nesse momento para a gente, o secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento, doutor Maurício Muniz, que vai falar sobre a importância dessas reuniões que estão sendo realizadas aqui na região do Cariri, no Nordeste Brasileiro. Secretário, como o senhor vê a importância dessas reuniões para cobrar que realmente essas obras sejam realizadas a tempo, conforme prevê o Programa de Aceleração do Crescimento? Boa noite. Essas reuniões são fundamentais para que os órgãos que acompanham as obras do PAC tenham noção exata dos problemas e do avanço das obras. Então, é muito importante que a gente esteja verificando em loco, que a gente esteja reunindo com os empresários construtores, com os governadores e com os municípios quando as obras dependem da execução deles. Então, essas reuniões são fundamentais para o bom andamento das obras. E a presidenta Dilma Rousseff falou de um acompanhamento online. Como ele vai ser feito para, como ela mesma disse, não chegue no final do ano com a surpresa de que alguma obra está atrasada, algum trecho, algum lote? Então, isso foi uma determinação da presidenta Dilma na última reunião de ministros, que todo o governo trabalhe com acompanhamentos online, tanto das obras quanto dos serviços executados pelo governo. E ela deu como exemplo o acompanhamento que é feito na área da Previdência e o acompanhamento que é feito na área do MEC, pelo CIMEC, que são sistemas de acompanhamento online onde os gestores e a própria presidenta podem verificar o andamento das obras ou acompanhar os serviços online. Essa é uma ação do governo. E a outra é essa no sentido das reuniões. Fazer reuniões e estar presente no local de execução das obras também é outra meta que ela está determinando aos ministros, em especial ao acompanhamento, no nosso caso, a secretaria do PAC. O governo federal, inclusive, reafirmou hoje que não há atraso em pagamentos, que sempre o Ministério, tanto dos transportes como o Ministério da Integração Nacional, reavalia, conversa com o empresariado para ouvir os pleitos e, de certa forma, tem ajustado todo o cronograma. E agora que é uma contrapartida dos empresários para que cumpram esses prazos e as metas. Isso. A questão do pagamento é um grande diferencial do PAC. Não há atraso. do pagamento. Desde que o PAC foi criado, foi uma mudança cultural, uma mudança de prática, de gestão de governo fundamental. Existiam obras antes, em governos anteriores, que demoravam um ano da realização para o pagamento. Existiam filas de pagamento em que elas entravam num processo cronológico de pagamento, independente de quando executou. Com o PAC, nunca houve e nem haverá atraso por pagamento. Sempre que o governo precisa fazer algum contingenciamento, ajuste no orçamento, como fez em outros anos, o PAC sempre foi preservado e será. Então, sempre, em todas essas obras, felizmente, o problema não é recurso. Aí, começam a aparecer os outros problemas, de adequação de projeto básico, entre projeto básico e projeto executivo, capacidade das empresas de executarem o que está contratado, desapropriação e inúmeros outros problemas. Então, o nosso papel é exatamente estar acompanhando essa execução e, quando for o caso renegociado, a gente tem uma dupla função. É preciso exigir comprimento de prazos, exigir comprimento do cronograma, apertar quando possível para que as obras ocorram até antes do contratado e reconhecer quando existem problemas que precisam ser adequados em função de adequação de projeto, em função de atraso e desapropriação e fazer a renegociação. E como foi a recepção dos empresários a partir dessa conversa que terminou há pouco aqui no auditório? Então, no caso da integração de bacias, das obras dos eixos de integração de bacias do Rio São Francisco, felizmente, a gente está num ponto confortável e importante, onde esse processo de negociação já foi realizado. Então, praticamente todos os lotes já houve essa renegociação dos contratos, da cobertura de cada contrato, da adequação entre o projeto executivo e o projeto básico e dos prazos. Então, felizmente, aqui a gente está num momento novo. Por isso que a presidenta veio conversar com os empresários que agora que os contratos estão repactuados, houve por parte do governo flexibilidade em entender as dificuldades de adequação do projeto executivo, de algumas demoras em relação à desapropriação e agora é a hora de fazer cobrança para que eles, tendo recurso e tendo os contratos repactuados, executem as obras que são fundamentais para a população do Nordeste. Houve até um aporte de 2 bilhões e 400 milhões de reais. É, o volume hoje contratado, portanto, que o governo tem contrato e que as empresas podem executar, é de 2 bilhões e 400. Esse é o total de contrato que está disponível para que eles executem. Do ponto de vista orçamentário, só esse ano nós temos disponível no PAC 2 bilhões e 200. Então, é um recurso mais do que suficiente para que as empresas avancem esse ano. O total de 2 bilhões e 400 é o total de contrato. Infelizmente, não é possível executar os 2 bilhões e 400 em um ano só. Então, a obra está programada, tem uma meta, tem um trecho que já vai ficar concluído ao final de 2012 e as outras 5 metas, a obra está dividindo em 6 metas, são 2º, 3º trimestre de 2014, 4º trimestre de 2014 e uma última meta para 2015. Então, o pedido do ministro da integração, Fernando Bezerra e da presidenta, é inclusive ver da possibilidade de antecipar. Mas, as metas estão estabelecidas para 2014 e 2015. Para que essas pessoas aqui no Nordeste brasileiro já comecem a receber a água tão logo seja possível e não esperar a conclusão para 2014 e 2015. Exato. Foi feito um planejamento nesse sentido, estabelecer para cada um dos dois eixos, tem 3 metas em cada eixo. E, à medida que você vai concluindo cada uma dessas metas, ela já significa que o projeto tem funcionalidade. Ou seja, a população de uma determinada região já vai ter acesso à água. O projeto de integração Rio-São Francisco fala da sustentabilidade hídrica. Agora, quando a gente fala também em questão de sustentabilidade, está sendo gerado emprego, renda. É a forma do governo brasileiro enfrentar a crise financeira global com o PAC? Isso. Isso foi uma grande preocupação de 2009 para 2010. A presidenta lembrou aqui com os empresários que ela, em 2009, fez a visita às obras da integração, exatamente naquele momento de início da crise financeira. E reafirmou hoje da importância do investimento para o Brasil continuar crescendo e a nossa perspectiva de investir mais e crescer mais esse ano. Então, é fundamental não só a conclusão das obras e a geração do benefício ao final da obra para a população, como durante o processo de construção, você está gerando renda para a população, investimentos que demandam outros investimentos dos outros setores. E, dessa forma, aquecendo e desenvolvendo a economia brasileira. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Nós conversamos aqui com o secretário Maurício Muniz, secretário nacional do Programa de Aceleração do Crescimento. Falando somente sobre a geração de empregos na questão da integração do Rio São Francisco, as bacias de rios nordestinos são gerados, neste momento, 3.900 empregos diretos. Para mais informações sobre o Programa de Aceleração do Crescimento, acesse a página do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão na internet. É com você, Lúcia. Obrigada, Daniela. Continue acompanhando agora a entrevista do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, sobre transplantes de órgãos. NBR, a TV do Governo Federal.